Boa tarde, boa tarde meu povo, epa, santa paz de Deus, perdi a atenção, eu posso colocar detergente na massa para rebocar? Pode sim, eu vou explicar para vocês aqui, uma areia que eu uso detergente, vou mostrar para vocês, funciona, gente funciona bastante, a massa fica bastante macia, fica boa para você chapar, boa para sarrafiar e boa para desempenhar, então eu vou mostrar para vocês aqui, a massa feita com detergente, e vou explicar para vocês aqui, o porquê eu estou usando, quem conhece o meu serviço e o meu reboco, vê que não é reboco ruim, tá vendo? Ó, ó, ele não é aquele reboco bem lisinho, não é por causa do detergente não, é por causa da areia, porque eu estou misturando uma areia fina com uma areia grossa que tem aqui, uma areia média, então eu estou misturando para poder não ficar muito colento, então eu uso detergente para poder dar uma quebrada na areia, e vai poder ficar uma massa boa, tá vendo? Estou aqui, não é aquela massa lisinha, mas se quiser uma massa lisinha, vai ter que usar mais dessa areia aqui, tá vendo? Que é aquela ali, ó, ó, você vê que o vento está levando, ó, que ela é muito fininha, ó, se você usar só essa areia fininha aqui, ó, vai ficar ruim para você mexer a massa, ruim para desempenar, para sarrafiar, só que vai ter um reboco bem lisinho, só se você rebocar ela, não deixar ela secar bem, ela vai trincar todinha a massa por causa da liga da areia, então ela tem muita liga, é colenta demais, ó, ó, então o que que eu faço? Eu misturo ela com essa média aqui, ó, ó, então eu dou uma peneirada nessa areia média aqui, ó, tipo uma areia média grossa, eu dou uma peneirada nela numa peneira média, vendo? Aquele monte está ali, ó, então eu coloco dois carrinhos dessa aqui, ó, dois carrinhos dessa e um dessa, fica aí aproximadamente aí de oito a nove latas de areia para um saco de cimento, então fica uma massa excelente na quantidade de cimento, eu sempre faço aí três carrinhos por um saco, três por um, não carrinho muito grande, carrinho muito cheio, então carrinho médio aí para você não deixar sua massa fraca, então está aqui, essas duas areias, então duas areias finas, em São Paulo, gente, tem uma areia chamada areia jacareí, é, nem sei se está encontrando mais, é, o pessoal tinha muita dificuldade para encontrar essa areia, por ser uma areia muito boa, uma areia jacareí média em São Paulo hoje deve estar custando aí, aproximadamente, depende do lugar, mais de duzentos reais um metro, se tiver ainda, mais de duzentos reais um metro, aqui você consegue comprar essa areia aqui, ó, até de setenta reais um metro você consegue comprar, já essa média aqui, já não tem tanto aqui na região, porque encontra mais aqui areia fina, areia fina tem bastante, toda estrada aqui que você vai, você acha areia fina, mas média, aí já chega a custar cento e quarenta reais um metro, mas em questão do preço aí em São Paulo, areia aqui é muito barata na Bahia, e hoje eu vou mostrar para vocês, estou usando detergente, aí vocês usam a partir de cinquenta mil, dinheiro, vai depender da liga que der aí, coloca cinquenta, cem, de acordo que você vai vendo que a massa vai ficando boa, você vai colocando, não vou falar a marca aqui, excepção da marca do detergente, eu sempre uso um que o pessoal mais usa aí, uma marca melhorzinha, ou as outras marcas podem funcionar? pode sim, mas como eu estou no costume, uso mais esse aqui, gente, funciona, a minha casa foi rebocada todinha, por dentro e por fora, uma casa de cem metros quadrados, foi rebocado tudo com detergente, vocês sabem que existe outra areia aí, que existe outros produtos aí, que funciona bastante também, só gente, que no detergente, aqui ó, eu já reboquei essa fachada aqui, essa lateral todinha, e estou terminando esse pedaço aqui ó, e eu não usei aí nem, não usei nem 150 ml de detergente, porque a quantidade que eu coloquei aqui, já foi o suficiente, então a média é a partir de 50, a partir de 50, 50 ml você pode colocar o detergente, perder em ação funciona mesmo, funciona gente, se eu estou falando, mostrando para vocês aqui, porque eu já usei em casa, e a massa continua normal lá, a massa não está apodecendo, não está uma massa solta, então está lá filé, está lá filé, muita gente não vai falar para você usar detergente, senão as empresas vão deixar de vender, o cal líquido, que é o produto, que eu não vou inspecionar a Noma, que marca, porque às vezes eu não posso estar mencionando marca aqui, mas estou mostrando para vocês, ideia de detergente, tem outro vídeo meu, que vocês veem, vocês veem até chapando massa, e com a pá, com a pá você consegue chapar, olha a qualidade da massa, olha, olha, quem está acostumado a mexer com massa, dá para ter noção, olhando aqui, então é uma massa muito boa, é isso aí meu povo, então vocês podem usar detergente, sem medo na sua obra aí, ele fica bem mais barato, do que você comprar o produto, pelo menos aqui na Bahia, o produto de 3 litros e meio, não sei se chega a custar 60 reais, só sei que não é baratinho aqui não, o detergente fica bem mais em conta, e funciona, vendo, quem tem areia boa aí, o produto aí, pode pôr o produto, pode pôr um pouquinho de detergente, agora a areia colenta aqui na Bahia, se você não fizer isso aqui, não tem braço que aguenta, para poder chapar, e desempenar, e sarrafiar, porque você passa a régua, a régua não corta ela, 100%, então você sofre demais, e acaba machucando os braços, então eu não trabalho sem detergente aqui não, não dá para trabalhar sem detergente na massa, eu uso na minha casa, uso na obra dos outros, dos outros também, porque aqui o pessoal usa muito detergente, não é todo pedido que usa, entendeu, com medo de, de não funcionar, entendeu, e com medo também de não funcionar, e depois o cliente aí, não gostar do serviço, mas fica filé, reboco no detergente, para não perderem ação, mostrei para vocês ali as areias, a quantidade que eu trabalho, trabalho sempre com cimento CP2, entendeu, cimento, a marca do cimento, cimento bom também, e está aí, eu vou ali, levando o colher de massa, e vou chapar para vocês verem, olha, 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 vou até chapar num porco, sem chapisca, ali está chapiscado, vou chapar sem chapisca aqui, para vocês verem, e vou até demorar, com ela um pouquinho na colher, para vocês verem, ela pode grudar na colher, vou demorar para vocês verem, vou chapar, olha, está vendo, olha, olha a qualidade da massa, vocês verem que grudou, olha, 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 mostrando para vocês, reboco tudo aí, reboco o filé, tudo no detalhe, beleza meu povo, vou botar essa colher aqui, e é isso aí, falando sobre reboco, com detergente, gente, pode usar sem medo, de ser feliz, funciona, pederinhação, está aqui para alguma dúvida, alguma sugestão, pederinhação, está aqui para ouvir vocês, beleza meu povo, pederinhação, agradece pelo carinho, um grande abraço, se sinta abraçado, para vocês meus seguidores, eu tiro meu chapéu, grande abraço, curta, compartilha, se inscreva no canal, e tamo junto, ei meu povo, chama de pederinhação, o homem doidor, até hoje, Obrigado.